E tem uma brincadeira que a gente tava fazendo off aqui, o Jessé vai ficar bolado comigo, mas eu vou fazer aqui de novo. Não vai não, velho. Vou fazer. Rafael, toca uma coisa. Não, não, não. Não, tem que ser errado, velho. Pegada daquele. Não, foi errado. Não, deixa eu só falar aqui, porque tem um vídeo do Ed, eu acho que é do show do Segundo das Intensões, que ele tá apresentando a banda. É, ele mandava essa. Aí na hora de apresentar o Jessé, eu falava assim, o Jessé é aquele cara que quando você tá com dúvida do acorde, eu falava assim, o Jessé é aquele cara que você tá com dúvida do acorde, o Jessé é aquele acorde, é esse? Ele vai falando todas as notas, assim, muita gente acha que isso aí às vezes é brincadeira, exagero do Ed, né? Mas aí, Rafael, esse dia, pegou o piano, saiu tocando tudo que é nota que ele foi vendo, assim, Rafael, o Jessé. Acho que ela tá doido pra me pegar. Minha mão, só o Rastestedito. Não, faz aí. Fala o que tá no seu coração. Mi, Fá, Lá, Dó, Sustenido, Mi, Sol, Sustenido, Dó. Certo. Ai, garoto!